O GRANDE E MALVADO URSO Este é o Ernesto Tenho fome Esta é a sua vida Passa-se lá em cima Uma vida em que não se sente amado Vivem em dois mundos completamente opostos Sai daí depressa Apanha o papai Mas hoje Está tudo prestes a mudar Como é que te chamas? Ernesto Eu sou a Celestine Ernesto Foste tu que o trouxeste para aqui? Mas que mal é que fez a Celestine? Trazer um urso para a nossa casa Não vamos descansar enquanto não encontrarmos o Ernesto e a Celestine Não te preocupes, eles nunca nos vão encontrar Um urso e um rato juntos não pode ser O urso está em cima e o rato lá embaixo, não é? Isso! A partir de amanhã será assim Aaaaaah! 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 Celestine! Anda, agora vamos embora Vem! Ernesto e Celestine Brevemente nos cinemas Aaaaaah! 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 Aaaaaah!